Olá pessoal, eu sempre tive uma grande admiração pela irmã Paulina, seja pelo fato de ser a primeira santa brasileira, seja pela sua vida de doação e de sofrimento. Quando estivemos em Santa Catarina não pudemos deixar de visitar o seu santuário que fica na cidade de Nova Trento, lugar de oração, é difícil você não se envolver com o ambiente quando lá chega. Mesmo tendo efetuado a visita em plena pandemia, foi possível ver um bom número de visitantes, o que mostra o quanto a irmã é querida na região. Neste vídeo vamos procurar mostrar um pouco da vida da santa e o seu santuário, cuja visita é interessante para todos os católicos. Apesar de ser conhecida como a primeira santa brasileira, Madre Paulina não nasceu no país. Amabile Lúcia Wistainer nasceu em Vigolo Vattaro, Itália, no dia 16 de dezembro de 1865. Quando tinha 9 anos, a Itália passava por uma terrível crise econômica e por uma descontrolada epidemia de peste. Em face dessa situação, os seus pais resolveram deixar o seu país. Aos 10 anos, Amabile emigrou junto com seus pais para o Brasil, mais especificamente para Santa Catarina, na região de Nova Trento. Nova Trento é um município catarinense situado a 80 quilômetros de Florianópolis. A canonização de Madre Paulina deu impulso à cidade no turismo religioso. Quando da chegada da família da futura santa ao Brasil, havia na região de Nova Trento muitos religiosos italianos que tinham emigrado nos últimos anos. Eles precisavam urgentemente de ajuda nos trabalhos da igreja. Pouco depois da sua chegada, Amabile conheceu Virginia Nicolodi, que seria a sua grande amiga por toda a vida. As duas tinham em comum uma grande religiosidade. Sempre eram vistas juntas rezando. Além do turismo religioso, as vinícolas vêm atraindo cada vez mais turistas à Nova Trento. Quando lá estivemos, fomos visitar a Vinícola Girola. A Vinícola Girola 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 Girola. Ainda muito jovem, Amabile passou a prestar serviços religiosos junto à sua paróquia. Quando completou 12 anos, ficou alfã de mãe, assumindo seu lugar frente aos seus irmãos. O padre Cervance fazia um trabalho pastoral na religião e ao ver o espírito comprometido da garota, incumbiu-a de ensinar o catecismo para as crianças, ajudar doentes e manter limpa a capelinha do vilarejo. Todos esses trabalhos eram realizados junto com a sua amiga Virgínia. Em 1888, sonhou com a Virgem Maria, que teria dito, Amabile, é meu ardente desejo que comece uma obra. Trabalharás pela salvação de minhas filhas. A jovem, então, pôde ter certeza da sua missão na Terra. Em julho de 1890, Amabile e Virgínia acolheram Angela Viviani, que estava morrendo de câncer. Elas a colocaram numa casinha doada por Beniano Galotti. Esse foi o primeiro passo para a fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A enferma faleceu, um ano depois, rodeada de carinho e amor. Os trabalhos de caridade eram efetuados na extrema pobreza. Além de cuidar dos doentes e órfãos, o grupo tinha que trabalhar numa roça e numa pequena indústria de seda para poder sobreviver. Em Nova Trento, há muitas cantinas que são lindas. Algumas, melhor de ver do que mesmo de comer. O sítio Nona Lourdes é um exemplo. O sítio Nona Lourdes é um exemplo. Amabile fez votos em 1895, tornando-se Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Em 1903, deixa Nova Trento e vai para São Paulo tratar de crianças órfãs e de ex-escravos abandonados que estavam na miséria. Em 1918, passa a viver de maneira bem reservada, saindo pouco e se dedicando à oração. Na segunda metade dos anos 30, a sua saúde começa a ficar comprometida por causa da diabetes. Em 1938, teve o seu braço direito amputado. Em 1942, ficou cega, vindo a falecer, em 9 de julho desse mesmo ano. Dois milagres foram reconhecidos pelo Vaticano, embora muitos católicos atribuam outros tantos à Irmã Paulina. O primeiro ocorreu na década de 60, em Ibituba, no Espírito Santo. Heloísa Rosa de Souza estava grávida e teve um sério problema na gestação, vindo a sofrer um aborto que causou uma grave hemorragia interna. E essa hemorragia deveria ser fatal. Os médicos a desenganaram. Foi quando uma freira que trabalhava no hospital colocou um pedaço de roupa de irmã Paulina sobre o peito da doente, que logo melhorou. Para os médicos, foi uma surpresa verificar que não se tratava de uma falsa melhora, que é conhecida popularmente como a visita da saúde, mas de uma cura definitiva. A medicina nunca conseguiu explicar o que aconteceu. Daí ser um milagre. O segundo milagre ocorreu em Rio Branco, no Acre, em 1992. A menina Isa Bruna Vieira de Souza nasceria com má formação cerebral. Aos cinco anos, teve que ser submetida a uma cirurgia que foi mal sucedida. Passou a ter convulsões e apresentou uma parada cardiorrespiratória. Desenganada, a garota foi colocada num balão de oxigênio apenas para esperar a morte chegar sem tanto sofrimento. A avó da menina resolve então colocar uma foto de irmã Paulina na mão da neta. Pouco tempo, mas muito pouco tempo depois, a garotinha começou a melhorar. O mais incrível é que após o exame foi constatado simplesmente que a má formação havia desaparecido e a criança estava completamente curada. Os exames de imagem eram iguais ao de uma criança saudável. A visita ao santuário de Santa Paulina é emocionante. Infelizmente, fomos na pandemia e o número de romeiros estava bastante limitado. Em 18 de outubro de 1991, a maia de Paulina foi beatificada em Florianópolis pelo Papa João Paulo II. Em 19 de maio de 2002, o mesmo João Paulo a canonizou, recebendo ela o nome de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus. Embora não seja brasileira, toda a vocação de Santa Paulina floresceu aqui no nosso país. Daí porque ela é verdadeiramente a primeira santa brasileira e motivo de orgulho para todos nós. É isso aí, pessoal. Valeu!